Santo do dia 1º de julho Santo Arão Santo Arão é conhecido exemplo de felicidade Santo Arão pertence aos santos do Antigo Testamento e era irmão de sangue de Moisés a ele dedicamos hoje nossas orações e as preces que farão nossos corações se acalmarem vamos conhecer sua história e sua oração? Moisés era um homem gago e com dificuldades para se expressar em público por isso Deus colocou seu irmão 3 anos mais novo para ser seu porta-voz carnal Arão Santo do dia de hoje Santo Arão foi o primeiro sumo sacerdote dos hebreus no livro do Eclesiásticos encontramos um trecho que faz referência a Arão logo após falar sobre Moisés exaltou também a Arão Santo como ele, seu irmão da tribo de Levi confirmou para ele uma aliança eterna deu-lhe o sacerdócio do seu povo encheu-o de felicidade e de glória Moisés consagrou-lhe as mãos e o ungiu com o olho santo foi-lhe pois concedido por aliança eterna a ele e a sua descendência enquanto duraram o céu servir ao Senhor e exercer o sacerdócio e abençoar o povo em seu nome Eclesiástico 45 de 7, 8, 18 e 19 além disso, seu testemunho também está nas Sagradas Escrituras no Pentateuco no Salmo 98 Santo Arão, santo do dia de hoje, fez uma aliança eterna com Deus e foi um exemplo de felicidade e de sim ao nosso Senhor Quando ele morreu, foi sucedido pelo seu filho Eliezer Santo Arão, rogai por nós Amém Oração Eleve hoje suas orações para Santo Arão Santo Arão, com muita fé repetimos a oração na qual pedimos ao nosso Senhor de maneira especial pelas vocações, pelos sacerdotes Pedimos que Deus ilumine os pastores para que assim os fiéis possam caminhar sobre a sua luz E por fim, pedimos que Ele dê aos leigos a sua graça Separe o momento de silêncio do seu dia e com concentração em cada palavra repita a oração Oremos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor, hoje de maneira especial eu vos peço pelas vocações e em particular pelos sacerdotes Iluminai os pastores para que o vosso rebanho caminhe sob vossa luz Dai também aos leigos a vossa graça para que junto com os pastores possam ser colaboradores na implantação do reino de Deus entre nós Amém Santo Arão, rogai por nós Amém Amém